Ser poeta é ser mais alto, é ser maior do que os homens, morder como quem beija, é ser mendigo e dar como quem seja rei do reino de aquém e de além dor, é ter de mil desejos o esplendor e nem sonhar sequer que se deseja, é ter cá dentro um astro que flameja, é ter garras e asas de condor, é ter fome, é ter sede de infinito, por almas manhãs de ouro e de cetim, é condensar o mundo num só grito e é amar-te assim perdidamente, é seres vida e sangue e alma em mim e dizê-lo cantando a toda a gente.